A ministra da Agricultura voltou a afirmar que o abastecimento da população está garantido. E as Forças Armadas também atuam em várias frentes para vencer essa guerra, como afirmou o ministro da Defesa. Não estão faltando alimentos nos supermercados e a produção e distribuição dos produtos estão ocorrendo normalmente. Foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. O Ministério da Agricultura explicou que o trabalho de distribuição está sendo feito de forma conjunta com o Ministério da Infraestrutura para garantir o transporte de forma tranquila. Já o Ministério da Defesa destacou 22 mil homens para atuar nesse momento de crise de coronavírus, 700 viaturas e 40 embarcações. Os militares atuam desde o início da pandemia, quando ajudaram o resgate de brasileiros em Wuhan, na China. Aqui no país, o trabalho tem sido feito em diversas áreas, como na descontaminação de rodoviárias e estações de metrô em algumas cidades, transporte de equipamentos de saúde e medicamentos e apoio ao resgate de brasileiros no exterior. Estamos acompanhando a evolução do vírus, um momento de extrema união para vencer essa guerra aqui e as forças armadas estão organizadas para ajudar.